E aí eu dei uma paradinha pra regular os freios, que eu não tinha regulado ainda, tinha pegado esse caminhão e não tinha regulado o freio. E aí o Mereli esperou que eu ia emprestar a chave. Reguladinho, tudo certo, bora dar agora. Ladãozão tá ali, olha a carradinha do ladãozão. Ué, firmeza? Só de boa? Deixa eu pegar a chave do caminhão, bora dar um zoom, deixa eu guardar a chave do espiarra lá. Vamos se botar ou não? Bora! Bora! Tomar um chimarrão, um mate, um mate. Só tomar um chimarrão nesse caminhão, que Deus livre. Eu vi aí por tudo, pula mais que não sei o que é isso aí. Essa carradinha aí vai aonde com isso aí desse tamanho, cara? Vamos com o Céase, o Céase é o voo, meu Deus! Me leva junto! Tu é doido, cara! Olha isso aí, né? É um sonho de consumo, né? De qualquer um, tu é louco! Vai aonde, né? Ô, eu vou ali guardar a chave, já vem aí? A chave do Meireles? Tem uma rochada, tem uma rochada, tem uma rochada dos carros, beleza! O Adãozão se largou na frente e foi embora! Ah, já tá eu, o Meireles e o doidinho da 34 lá, que eu me esqueci o nome dele! Na verdade, nem perguntei o nome dele! Cê tá doido, moço! Tem uma rochada! Ó, o Adãozão tá lá na frente, ó! Tá com 550 sacos! Meu Deus, 550 sacos aí, ó! Ó, ó! Xé, mano! Nem sei! Perdi R$200, botei R$200 no bolso, daí botei o celular no bolso e quando fui puxar o celular, certo, caiu! Essas capinhas aqui, que eu não dou um dinheiro que, olha! Meu Deus do céu! É, pra acabar! Tomara, que acha, né? Perdi R$200,00, olha, Maria! Perdi R$200,00, olha, Maria! Perdi R$200,00, olha, Maria! Ai, a curva, meu Deus do céu! Ah, não dá nem de respirar! Cê tá doido! É, ó, rapaziada, terminando pra carregar! Carregar ali, não! Perto do Garulhos, ali, e se botar, pô! Curitiba de novo! Passa na Marginal, gê! Ai, eu tava ali com, como eu falei ali, eu tinha trazido um tanquezinho ali pro bocão, pra ele botar na barriga! Daí, tava ali agora na Marginal, ali com ele, com o Gustavinho, mas olha, não tem, não tem! Eu nunca tinha conhecido ele, só conversado por WhatsApp e ligações, essas coisas, pessoalmente, nunca tinha visto! Não tem! A humildade desse cara, olha, não dá pra dizer, o cara, filho, eu, o cara chega a ficar até sem graça, tá ligado? Eu fiquei até, nem filmei, porque, olha, é vergonha e sem graça, porque o bicho é muito humilde, humilde, humilde! A humildade dele é 100%, não dá pra dizer, porque, tipo, uma pessoa que nem ele, que, olha, ele é bem de vida, ele tem as coisas dele, tem esse caminhão dele, tem a babia agora, tem a patinete, tem as duas carretas, tipo, ele é um cara, socialmente, assim, bem de vida! E, olha, ele não, é um cara que não deixa subir pra cabeça, porque o bicho é humilde demais, 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 mas, sem coisas, sem palavras, na humildade dele, ele me deu a, ele tirou as coisas, olha só, pra te ver, olha, ele tirou as coisas de dentro da mochilinha aqui, da bolsinha da necessaire, que ele tava com a, as coisas dele, ele tirou, botou dentro da outra mochila pra dar a necessairezinha dele pra mim, dele me deu uns adesivinhos aqui também, não, olha, o bicho é nota mil, cara, nota mil! Eu ia filmar ali, coisa rara, mas fiquei com vergonha, porque o cara, eu nem sei o que falar, nem sei o que falar, assim, num vídeo, porque, assim, foi um cara desse, que, olha, isso é louco, bicho é nota mil, cara, nota mil! O Magal não poderia ter ficado mais tempo ali, e paremos na beira da marginal, ali mesmo, mas foi muita satisfação conhecer ele, pessoalmente, ele e o Gustavinho, Gustavinho também é outro, nossa, seco, ou mais é magro? Nos vídeos ele parece magro, pessoalmente é mais ainda, ele pesa 40kg molhado, eu acho, que é engraçado, mas, olha, bicho, a gente pôr demais, todos os dois, vem, mandar um abração pra eles, aí, bicho, olha, não tem pra bater, é humildade 100%, humildade prevalece, cara, não ser humilde nessa vida, o cara não é nada, o cara não é nada, rapaziada, bora lá, terminar o carreiro pra mais tarde ter live, e aí, aqui, os carros carregados, lá foi eu, o Douglas, aquele ali, não esqueci o nome dele, e o motorista novo, com o cargo vermelho, agora atrás, E aí Boa Bora Bora E amanhã é sexta Uma perna Ae Uma chapa de perto Curaçada, levezinha, sorte. Olha os dois aí, pai. Os dois aí, pai, servo esse pneu, ó. Trabalha pra eles. Olha que eu carreguei, hein. Esqueci pra entrar na perda. Não é uma pena. Vamos se matar. Bora acelerar, né? Já que todo mundo ficou pra trás. Nada mais eu nem todo mundo. Eles vão ficar putos comigo. O Douglas e o... Viu o Dair... O Dair... O Carinho Vermelho... Pararam lá no... No poste de morro lá no... Batalha lá pra... Pra abrir a roda. Que quebrou a... A lona de freia. Aí ficou trancando a roda. Aí eu vim tendo meia-olho. Então eu vim também o banhinho. E agora eu vou alcançar. Aproveitar que já esclareceu. A sua era... Chegar bem cedo lá no... No março, lá. Aí eu dormi bastante. Tem que ver onde é que eu vou descarregar. Chegando aqui a minha... A minha descarga ainda pra... Pra ver, dependendo eu vou... Eu vou dormir no março. Dependendo eu vou terminar a entrega. Tem que mudar. Bantasse, bantasse, bantasse. Tchau.